Salve amigos, vou fazer um unboxing aqui para vocês, um unboxing de um item que eu já estava esperando já há bastante tempo Uma faca artesanal para buscraft, para acampamentos Eu tenho algumas facas, algumas muito grandes, outras pequenas, algumas até médias, mas que não me atendem 100% No que eu espero de uma faca para acampamento E como eu já comprei uma faca artesanal uma vez e fui bem feliz na compra, resolvi comprar de novo E parece que novamente vou ser muito feliz Essa faca aqui é uma faca modelo clássico para buscraft Do cuteleiro Ariel Goulart, cuteleiro artesanal Ariel Goulart da cutelaria Aka Ariel, cutelaria artesanal se não me engano Encomendei com ele no início de setembro, meados de setembro e hoje chegou Então vamos lá, vamos mostrar aqui Já abri aqui porque confesso que não aguentei a ansiedade Então está aqui, a faca é essa aqui Uma bainha muito boa, uma bainha em couro, muito boa Um passador aqui de colocar e retirar rápido com dois botões de pressão Gostei muito do acabamento da bainha, confesso que está até mais bonito do que eu esperava Ele me mostrou algumas fotos quando ele fez Eu já achei pelas fotos que estava bonito Mas confesso que está até mais bonito Vamos a faca então A bainha, apesar de ser de couro, ela entra bastante em um pedaço bem bom aqui Da empunhadura, então dá uma retenção fenomenal, excelente Não cai de maneira nenhuma Vamos a faca então A faca, como eu disse para vocês, é no estilo clássico de faca para bushcraft Com ponta drop-down, quase uma ponta de lança A faca tem 26 cm de comprimento total A empunhadura tem 13 cm A lâmina tem 13 cm, um pouquinho a menos de 13 cm também A espessura dela é 4.4 mm, full tang Para mim, faca para acampamento tem que ser full tang Apesar do que eu utilizo algumas moras que nunca me deixaram na mão Mas eu também não abuso dessas moras Uso elas só para trabalhos mais leves Ela tem 3.1 cm de largura de lâmina O perfil dela é perfil Scand Com um microfio muito pequenininho Que eu gostei até desse microfio porque ele vai conferir mais resistência na lâmina No fio O fio vai aguentar por mais tempo O aço dela é o 5160 carbono Um aço muito bom, muito forte O peso dela sozinha tem 271 gramas O peso com o conjunto com a bainha fica em 421 gramas O cabo dela é em jacarandar violeta Madeira muito linda Estou apaixonado por essa madeira Madeira maravilhosa Então está aí pessoal Amanhã eu estou indo acampar Vou levá-la comigo Já vou fazer um teste Já vou testá-la bastante no acampamento Porque faca eu compro para usar Não compro faca para coleção Não tenho coleção Todas as minhas lâminas eu compro para uso Essa aqui vai ser a minha lâmina principal Porque eu sempre quis uma lâmina com fio Scand Mas com uma espessura mais grossa E full tank Para aguentar trabalho mais pesado também Então apesar de ser um fio Scand Que no caso dessa aqui é Scand com microfio Que vai ajudar a reter bastante o fio Eu sempre quis ter uma lâmina nesse aspecto Nessa configuração Mas que aguentasse pancada Porque eu gosto de usar bastante minhas lâminas Então como eu disse para vocês Eu tinha algumas moras com fio Scand Que são excelentes facas Não tenho a reclamar Mas eu não podia abusar delas Judiar mais delas Pelo fato delas não serem full tank Tinha algumas facas full tank Mas que não eram perfil Scand Que não era para atividades mateiras Porque lâmina para mim é só para atividades mateiras Faca Para mim é só para atividades mateiras Então eu sempre quis uma faca nesse perfil Exatamente aqui Para que eu pudesse utilizar em meus acampamentos Então ela vai ser a minha faca principal A minha lâmina principal Nos meus acampamentos a partir de agora E o acabamento que o Ariel dá É uma coisa impressionante Impressionante Eu fiquei impressionado Com o acabamento geral que ele deu aí na faca Uma coisa também muito importante As esquinas delas são vivas Então para raspar a pederneira vai ser excelente A empunhadura dela é uma empunhadura muito boa Uma empunhadura grande Eu tenho a mão mediana Minha mão não é muito grande Mas também não é uma mão pequena E ficou folgada aqui ainda com o dedo mais ou menos Para cada lado Então isso aqui dá muita mobilidade Para você fazer trabalhar Para você fazer força Te dar folga Até para você fazer um batone Com a faca Caso seja preciso O cabo um pouquinho maior lhe ajuda O acabamento dele Eu estou impressionado com o acabamento Que ele dá na lâmina Fica liso Perfeito Perfeito Quem olha parece que foi uma lâmina Gozinada por máquina Não parece que foi uma lâmina Trabalhada manualmente A têmpera dela é uma têmpera integral Ela tem uma têmpera integral Então amanhã mesmo eu estou indo acampar E já vou testá-la Exaustivamente no meu acampamento Só para vocês terem ideia De tamanho Eu tenho aqui A BK2 Só para vocês terem uma Uma comparação aí com relação ao tamanho Eu tenho aqui a BK2 Então está vendo? Ela tem a lâmina aí Mais ou menos do tamanho da BK2 Um pouquinho maior Que é a lâmina da BK2 Numa espessura Que para mim é ideal Para uma lâmina do tamanho dela Que é a espessura aí de 4 milímetros 4.4 milímetros no caso O cabo dela Ele consegue ser maior um pouco Do que o cabo da BK2 Perfil Excelente faca também Só que os 6.3 milímetros de lâmina dela De espessura Deixa ela um pouco pesada Para você trabalhar o dia inteiro Tem ela como lâmina principal Só utilizar E é claro que depois que você Acostuma a mão Nem fica muito ruim Mas pesa Pesa um pouquinho Para você usar como lâmina Para você usar direto Ela pesa um pouquinho Mas excelente lâmina também Já usei muito E utilizo também Ainda E aqui Uma Mora High Robust Que era Então a minha faca principal A minha faca Principal para a Buscraft Minha Mora High Robust Então para vocês terem uma ideia De tamanho de lâmina Comparando com a Mora High Robust Ela tem a lâmina bem maior Isso aqui para rachar lenha Me permite rachar Troncos com uma espessura Um pouco mais grossa Um pouco mais maior E o fato dela ser mais larga Ajuda também no efeito de cunha Na hora de rachar lenha E full tang Claro Aguenta bem mais pau Do que essa faca aqui Eu confesso que Não cheguei a rachar lenha Com pena De judiar muito dela Já usei muito essa faca Para entalhe Para fazer trabalhos gerais Menos rachar lenha Nunca cheguei a rachar lenha com ela não Rachava com a BK2 Ou uma outra faca Essa aqui então Está vindo para substituir A BK2 E as minhas moras É isso aí pessoal Queria só mostrar para vocês aí A nova aquisição aí Provavelmente se der tempo Nesse acampamento Eu já faço um review dela Estou impressionado A qualidade Excelente peso Um peso muito bom Uma empunhadura perfeita Empunhadura do Ariel Esses detalhes que ele fez aqui no cabo Deixou o cabo muito ergonômico Muito bom A madeira O acabamento da madeira Um acabamento primoroso Para quem gosta De... Para quem curte Mâminas artesanais Eu estou impressionado Impressionado com o trabalho dele É isso aí pessoal Então Tchau tchau aí Queria só mostrar para vocês aí A minha nova aquisição Os pilos aqui são em inox Todos os pilos são em inox Isso aí Queria só mostrar para vocês aí Valeu Um abraço aí a todos Música 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 Legenda por Sônia Ruberti